Aventura 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 Pinta, 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 pinta melindrosa Pinta, 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 pinta bem Quem não torna em suas faces cor de rosa Pinto sete lá na rua com alguém Pinta, 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 pinta melindrosa Pinta, 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 pinta bem Quem não torna em suas faces cor de rosa Pinto sete lá na rua com alguém Quem não gosta de uma boca bem florada Quem não gosta de nas pintas carregar Se procura das velhosas da fachada Hoje em dia a pintura é formar Pinta, 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 pinta melindrosa Pinta, 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 pinta bem Quem não torna em suas faces cor de rosa Pinto sete lá na rua com alguém Pinta, 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 pinta melindrosa Pinta, 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 pinta bem Quem não torna em suas faces cor de rosa Pinto sete lá na rua com alguém Pinta, 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 pinta